Há uma língua que une milhões de pessoas em todo o mundo, que a visitam ou que a têm como sua. Nos afetos, nos negócios, ou na criação e difusão de conhecimento. Nas artes, na vida, ou na promoção da paz e do desenvolvimento. Uma língua do mundo para o mundo. 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa.